Cheia de penas No meu peito, já me ficou no meu peito Este jeito, o jeito de te querer tanto Desespero, tenho por meu desespero Dentro de mim, dentro de mim o castigo Não te quero, eu digo que não te quero E de noite, de noite sonho contigo Se considero que um dia ia morrer No desespero que tenho de te não ver Estendo meu cheiro, estendo meu cheiro no chão Estendo meu cheiro e deixe-me adormecer Se eu soubesse, se eu soubesse como um rando Tu me ouvias, tu me ouvias de chorar O malarima, o malarima tua Que alegria, me deixe-me adormecer O malarima, o malarima tua Que alegria, me deixaria matar E aí O malarima, o malarima tua E aí Tchau